A gente tem que fazer uma salva de palmas para o nosso querido Banco Central, é o Banco Central dando show pessoal. O ente que está sendo mais responsável por muita coisa que está acontecendo na nossa economia atualmente e com um sucesso estrondoso para colocar assim de uma forma bem humilde é o Banco Central. O Banco Central conseguiu reverter a trajetória de alta explosiva que vinha tendo na inflação, conseguiu reverter a alta que vinha sendo muito forte na ponta longa da curva de juros, a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais à frente em detalhes e conseguiu trazer de volta o que a gente chama de ancoragem das expectativas de inflação. A partir de agora a gente enxerga o mercado conseguindo acreditar nas metas, conseguindo acreditar no desempenho e na entrega dos resultados do Banco Central. Ele aumentou absurdamente a sua credibilidade e isso é um trabalho que merece ser muito parabenizado, muito louvado. O Banco Central, desde que as metas de inflação começaram a sair do rumo do limite de tolerância, definido pelo COPOM, que é o Comitê de Política Monetária, o Banco Central não se furtou a agir, começou a agir de uma forma muito intensa. Quando o juros da Selic estava em 2%, ele já fez um primeiro aumento de 0,75% surpreendendo o mercado de uma forma agressiva, mais hawkish, a gente já falou sobre isso, de uma forma bem falcão, bem rigorosa, bem impactante para poder contrair a economia, para poder contrair os gastos e com isso segurar um pouco a inflação. Então, o que a gente viu? Desde então, ele vem aumentando sucessivamente a taxa Selic com golpes, com incrementos de 0,75%. Hoje a taxa Selic está em 4,25% e a maior parte da expectativa dos agentes de mercado está colocando a expectativa até o final do ano da Selic em 6,5%. Algumas casas colocando 7%, 7,5%, mas a maior parte colocando em 6,5%. E o que é que foi um divisor de águas? Um detalhezinho muito sutil, mas que fez muita diferença e mostra o talento desses economistas, o talento desse pessoal técnico que está dando um show de gestão dentro do Banco Central. Eles colocaram uma única frasezinha, a última frase da nota do Comitê de Política Monetária, a nota explicativa, onde eles explicam a decisão. Na última frase, eles deixaram um caminho aberto, insinuaram que eles podem, talvez, dependendo da deterioração das condições, fazer um incremento de 1%. Então, isso ancorou totalmente a expectativa que, se piorar um pouco mais os indicadores de inflação, o Banco Central vai sair com 1%, vai subir o juro 1%, vai ser extremamente agressivo. Então, isso trouxe de volta a expectativa mais benigna dos agentes. E por que isso é importante? Porque a inflação, pessoal, ela não é só o preço do pãozinho ficando mais caro lá na padaria, não é só literalmente o incremento de preços. A inflação tem um componente que é a expectativa de inflação. Se você espera que os preços aumentem, mesmo que eles, de fato, não tenham aumentado, isso contrata uma inflação futura. Então, quando a gente constrói uma narrativa que mostra que não, que você não precisa esperar o incremento dos preços, isso melhora a expectativa de inflação e traz de volta para o prumo essa expectativa que é um componente na formação da inflação.